Os melhores materiais esportivos se encontra aqui na Gomesports. A Gomesports vende camisas de times e seleções, entrega para todo o Brasil. Você pode personalizar sua camisa gratuitamente. O frete é grátis, podendo economizar até 70 reais na compra de uma camisa. Compre agora, o link tá na descrição. O menor teve força, foco e fé e hoje tá tranquilidade. Com objetivos e na positividade. O menor teve força, foco e fé e hoje tá tranquilidade. Com objetivos e na positividade. Eu nunca parasitei, tudo que eu lutei eu conquistei. Graças a Deus, hoje eu tenho saúde e minha família tá bem. E os bico se impressionou, ouviu que hoje a vida mudou. Nós tá sossegado, tranquilo e calmo, com o placo no bolso. Os moleque é médio pensante, o nosso pensamento vai adiante. Em busca do ouro, a procura da prata, vai chegar no diamante. O moleque é desenrolado, o menor é enjoado. No asfalto ele tá de R1, na favela de BMW. O moleque é desenrolado, o menor é enjoado. No asfalto ele tá de R1, na favela de BMW. O menor teve força, foco e fé e hoje tá tranquilidade. Com objetivos e na positividade. O menor teve força, foco e fé e hoje tá tranquilidade. Com objetivos e na positividade. O menor teve força, foco e fé e hoje tá tranquilidade. Com objetivos e na positividade. O menor teve força, foco e fé e hoje tá tranquilidade. Com objetivos e na positividade. Eu nunca parasitei, tudo que eu lutei eu conquistei. Graças a Deus, hoje eu tenho saúde e minha família tá bem. E os bico se impressionou, ouviu que hoje a vida mudou. Mas tá sossegado, tranquilo e calmo, com o placo no bolso. Os moleque é mente pensante, o nosso pensamento vai adiante. Em busca do ouro, a procura da prata, vai chegar no diamante. Os moleque é mente pensante, o nosso pensamento vai adiante. Em busca do ouro, a procura da prata, vai chegar no diamante. O moleque é desenrolado, o menor é enjoado. No asfalto ele tá de R1, na favela de BMW. O moleque é desenrolado, o menor é enjoado.